Telefônico Na mente fantasia Você me ligou Naquela tarde vazia E me valeu de amar Você me ligou Naquela tarde vazia E me valeu de amar Pela janela Vejo fumaça Vejo pessoas Vamos buscar os museus O sol e a chuva O telefone tocou Na mente fantasia Você me ligou Naquela tarde vazia Você me ligou Naquela tarde vazia E me valeu de amar Você me ligou Naquela tarde vazia E me valeu de amar Valeu de amar Valeu de amar Você me ligou Naquela tarde vazia Na mente fantasia Na mente fantasia Na mente fantasia E me valeu de amar E me valeu de amar Eu danco a melodia, eu danco a melodia Você me ligou naquela tarde vazia E valeu o dia Valeu o dia, valeu o dia Você me ligou naquela tarde vazia Comente Fantasia Comente Fantasia Comente Fantasia A próxima música, ela foi lançada logo em Desiva DJ Mariana foi no mar Deixou seus bens mais valiosos com o cachorro E foi viajar, foi de coração Pois o marido saiu pra comprar cigarros E desapareceu Foi visto no Japão Como a oficina Sua ex-megada amiga Mariana foi ao chão E ela dançou muitas vezes Se precisava somar Ela zerou o caso do seu fogão Mas eu continuo direito Ela viu que era o erro Mariana foi pro bar Mariana se dançou Olhou com quem restava na sua vida E sentirei tua pensão Sempre muito pra cascada Sempre foi nossa animada Mas te desvia o fogão Estou lá E foi numa tarde de domingo Entrei o louco do que O sábio do jogo faz o amor E sua bagagem estava pronta Parecia que sabia Pois eu venho em consolação Curtou o ingerário Trocou o funerário Eu atraso o avião Uma bagagem a sal Revolve no seu rosto Misturando-se ao prêmio facial Onde foi que ele errou Se acreditava Na sinceridade Que sua vida foi jogal E ela pensava Muitas vezes Se usavam a missola O casco do seu fogão Mas ela trouvou o itinerário E trouvou o vindoário Pelo atraso do avião Hoje ela desfila pela areia Com o total desprezo Pelos machos de plantão Ela está bem diferente Não aceita Não aceita Não aceita Mariana, por favor Muitas vezes Fazenda Uma Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh E penso sobre você Você não pensa em mim Porque a Deus nos dá mesmo a curar Fico sonhando Imaginando você Imagino pegar as E as vão ser lindas É dolice, eu sei Você não sentiu os meus passos Mas eu imagino Mas eu imagino Mas eu imagino Mas eu imagino Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh E penso sobre você Você não pensa em mim Por que andamos na mesma rua E vou sonhando Imagina com você Imagina o que é ganha Que é com sempre Vou rolar talvez Mas pra mim de nada pode Isso estragaria O meu falte contra Ela diz que eu sei Você não sentiu os meus passos Mas eu imagino Mas eu imagino Você não sentiu os meus passos Mas eu imagino 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 Você é meu presente Mas eu imagino 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 Mas eu imagino